Momento do Rock, no oferecimento da Arte Nova, empreendimentos imobiliários, a sua imobiliária. A Arte Nova fica na Avenida Mato Grosso, centro do setor Nova Brasília. Quero cumprimentar aqui o Ariosto Rocha Reis, toda a sua equipe. A Arte Nova é referência em Nova Chavantina e no Araguaia. E todos os sábados patrocina aqui, no Alô Chavantina, o Momento do Rock. Tá rolando aí o som da banda Evaneses.